Música O primeiro caso foi o da Greta, uma coelhinha que foi resgatada lá em Portilha Ela estava com glicemia alta, estava com cirrose por causa do excesso de gordura Então ela comia tudo que não podia, tipo pão Embora você olhasse pra ela, você achava que ela estava bem, que ela só estava gorda Assim, gordinha acima do peso, mas no mais Só que quando foi fazer os exames, assim, uma gastrite absurda E depois essa coelhinha infelizmente não resistiu, ela veio falecer Muita gente fala assim, ah, eu dou e não acontece nada Ah, dou pão e não acontece nada Ah, é só uma torradinha e não acontece nada Não, não acontece agora, mas aquilo com o tempo não tem como Por dentro ainda? Por dentro não tem como Música